Olá, meu nome é Leandro Henrique, estou aqui hoje para gravar mais um Screencast, dando continuidade à série de configuração do servidor. Esse é o último vídeo da série, pois o painel de controle vesta é bem simples, mas eu gostaria simplesmente de mostrar mais outras opções, que é o DB, que você pode criar o banco de dados, simplesmente funciona da mesma forma que adiciona o domínio, adiciona o e-mail, funciona da mesma forma. Então, assim, não quero perder muito tempo, só para poder mostrar para você, está aí, eu posso vir em casa adicionar o nome do banco de dados, o que acontece, vai ser o nome do usuário que eu estou logado aqui, mais o usuário que eu estou adicionando, o usuário que vai ser do banco de dados e a senha que eu adicionar. E que tipo que é, sai do boi SQL, sai do post, sai do post, os acessos, só via local, o tipo do caractere e tal, 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 certo? Você vai enviar as credenciais por e-mail aí, certo? Bom, você cria o banco de dados aí, e aqui vem a questão de você poder acessar pelo PHP mais admin, se também não funcionar o HTTP, que eu não tinha testado, eu recomendo você baixar e instalar, não funciona também. Então, eu recomendo você baixar e instalar, mas pelo menos ele já tem aqui essas coisas, né? Então, beleza, o administrador também do portgrid também, que é o pgadmin, está aí também, bem legalzinho. É isso aí, pessoal, bem simplesinho, se você quiser não subir a senha, você pode vir e editar e alterar, da mesma forma que eu alterei a senha do e-mail, certo? É bem simples. Uma outra coisa bem interessante aqui, que é a Ascron, que ele já tem algumas aqui agendadas, que inclusive uma aqui é para atualizar o certificado, quando você ativa, ela não está aqui, porque eu não ativei nada com certificado aqui, vou voltar aqui, vou editar, ele, suporte, vou ativar SSL aqui. Beleza, ativei, salvei, esperando salvar, esperando... Beleza, salvou, disco não é válido do IP, é... Tá, ele não está mostrando aqui, mas ele tinha alguma coisa que eu tinha visto em uma outra instalação, que mostrava da... mostrava o Let's Script na frente aqui. Não sei se é alguma coisa na instalação, que eu fiz diferente, mas aqui você pode adicionar as Chrome Jobs que você quiser aqui. Você vai impor o comando, o minuto, o tempo, da mesma forma que você deva saber aí como funciona o Chrome Jobs. É... ou você pode escolher também, é... todo minuto, de 5 a 5 minutos, ele vai clicar aqui e ele vai gerar os minutos para cá, para você. Ó, certo? Toda hora, todo dia, toda semana, todo mês, clicou, ele gera aqui para você. Adiciona o comando, beleza. Certo? É isso aí, eu fico por aqui. Se você gostou do vídeo, curta, compartilha e até a próxima, pessoal. Valeu!